Da morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a Santa Ceia. Com emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, dela vem graça e luz, Para a minha santificação, sim, eu amo a mensagem da cruz, Até morrer, eu a vou proclamar, Levarei, eu também, minha cruz, Até por uma coroa troca, Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, Ao calvar e humilhante paixão. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, Porque dela Jesus me salvou, Sim, eu amo a mensagem da cruz, Até morrer, eu a vou proclamar, Levarei, eu também, minha cruz, Até por uma coroa troca, Desta cruz padeceu, E por mim, já morreu, Meu Jesus, para dar-me o perdão, Eu me alegro na cruz, Ela vem graça e luz, Para minha santificação, Glória a Deus, Diga a Ele, Sim, eu amo a mensagem da cruz, Até morrer, Até morrer, Eu a vou proclamar, Levarei, eu também, minha cruz, Até morrer, Até morrer, Uma coroa troca, Eu aqui, com Jesus, A vergonha, A vergonha da cruz, Quero sempre, Quero sempre, Levar e sofrer, Você quer inclinar a sua fronte, Fechar teus olhos, E lembrar que foi nessa cruz, Que Ele te deu a vida, E com Ele, E com Ele, no lar, Uma parte, Da glória, E te ter, Cante com o seu coração, Nessa noite, Deus quer ouvir isso, Sim, eu amo a mensagem da cruz, Até morrer, Eu a vou proclamar, Levarei, eu também, minha cruz, Até por uma coroa troca, De no mar...